Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer dois brinquedos utilizando apenas uma garrafa pet. Vamos fazer um polvo e um bilboquê. Vamos começar pelo polvo. O que vamos precisar? Uma garrafa pet, pincel, canetinha, tesoura e tinta guache. Pegue a garrafa pet e tire a tampa. Com a canetinha faça uma marcação um pouco acima do meio da garrafa. Dobre um pouquinho e recorte. Se você tiver dificuldade, peça ajuda para um adulto. Reserve a ponta da garrafa para o próximo brinquedo. Vamos utilizar apenas esta parte. Com a tesoura, recorte os tentáculos, mas deixe um espaço sem cortar para fazer a cabeça. Em seguida, dobre a base dos tentáculos para cima, um por um. E depois as pontinhas. Pronto! Agora vamos para a pintura do nosso polvo. Com o pincel, pinte primeiro todos os tentáculos. Depois, segure a cabeça por dentro da garrafa e pinte também. Espere secar. Agora que está sequinho, é só desenhar os olhinhos e a boquinha. Nosso polvo já está preparado para muitas aventuras no fundo do mar. Voltei! Agora, com a ponta que sobrou da garrafa, vamos fazer o nosso bilboquê. Vamos precisar de tesoura, barbante, duas tampinhas de garrafa e fitas coloridas. O nosso bilboquê vai ficar como este. Vamos lá? Primeiro, corte um pedaço do barbante. Peça para um adulto furar o meio das duas tampinhas. Não faça isso sozinho. Passe uma ponta do barbante de dentro para fora da tampinha e dê alguns nozinhos. Passe a outra ponta de fora para dentro e dê alguns nozinhos também. Pegue a tampinha que ficou com o nó para fora e feche a garrafa. É isso! Nosso bilboquê já está pronto! Agora é só decorar. Aqui, eu vou decorar com fita adesiva colorida. Mas vocês podem pintar com tinta guache, colar adesivos, pintar com canetinhas coloridas e muito mais. Essa parte fica por conta da criatividade de cada um. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal! Até logo!